Chiquititas Tá mais que na cara que você nunca vai conseguir ficar com o Mosca Então tente esquecer ele e parte pra outro É hora de tomar uma atitude Queria saber por que você não deixou a Amelia ficar comigo Existe uma lei de amizade que diz que é um absurdo Uma amiga namorar o Ei de outra amiga Tem gente a fim de atrapalhar Se a Amelia namorar com o Mosca vai ser muita mancada com você Mas será que o destino vai jogar a favor? Chiquititas Hoje, 8h30 da noite No SBT Esse passinho é maneiro É facinho de dançar Vem balançando ou bem Mexendo pra lá e pra cá Assim ó